Música Fala ai galera, beleza? E só na mansão Vissiri, vocês devem estar se perguntando por que o mod está na mansão Vissiri Porque iremos fazer a ultima missão da mansão Vissiri hoje Ok, essa missão é bem complicada galera E ela é legal, mas ela é bem complicada mesmo É o seguinte, vamos pegar um carro Eu vou pegar o Inferno, porque eu acho mais fácil ele dirigir do que aquele Admiro É, por uma rádio que eu passei a Vrock, porra Ô caralho, de novo Aí Ok galera, nessa missão a gente vai fazer o seguinte Pegar a polícia, vamos bater na polícia Fazer alguma coisa pra trair a polícia Porém não vai ser o suficiente uma estrela só É, eu esqueci É, precisamos de duas estrelas de polícia, certo galera? Nessa missão Então dêem um jeito, aqui tem um policial Quando vocês virem o policial atropelem o mesmo E agora só vocês mandarem a bala até o ponto que está pedindo, certo? E uma das partes complicadas dessa missão é colocar exatamente dois policiais Mas nada naquele Naquela garagem Aqui tem dois policiais Ok, vamos atrair eles Só que o problema é quando a gente chegar lá Aqui já tem mais um, ó Você tem que cuidar porque os policiais eles também vão pegar vocês, certo? Aí, entrou com dois policiais, ótimo Beleza, só isso que a gente precisava Agora vai dar uma cuticine O Lance e o Tommy vão pegar os uniformes dos policiais E... Agora estamos com uma forda policial E somos os únicos policiais de cabelo preto Ok, aqui atrás vai ter uma viatura, vamos pegá-la Lembrando que se vocês não tiverem escopeta na viatura Vocês vão ganhar munição de escopeta Ok, agora é só a gente ir até o shopping Onde deve, onde pede É... Caralho Vou ver lá de errado Aqui vai ter uma barreira Sempre que tem essa barreira ali, certo? E a partir daqui mais nenhum carro A não ser policiais E agora é o seguinte, galera A gente vai chegar até lá Até a... Ó A gente pode entrar nessa... Nesse buraco aqui Pra colocar o carro daquele lado Pra gente sair O problema é que Não é um... O carro da polícia não é um carro Pensprezável Ele não pinta E a gente precisa de um carro que pinta Então a gente vai tentar Uma coisinha assim Vamos deixar o carro aqui O que eu quero dizer A gente vai tentar pegar aquele Hermes Se não der certo A gente vai pegar um cheetah da polícia Porque a polícia tem um cheetah Que é disfarçado E se não der certo nada A gente vai pegar um carro da polícia E sair vazado mesmo Ok, agora vai ter aqui Nessa cafeteria Nesses... Esses... É... Guardas Esses soldados vão estar pegando Só que vamos plantar a bomba São 5 segundos Assim que a gente sair Já vai explodir a parada Sério Depois que explodir tudo Vai pulou, 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 pulou Chega, corre aqui Ai, tira essa arma gay da mão Puta que pariu Ok, galera Agora a gente vai sair daqui Rápido, rápido Correndo, correndo, correndo Cuidar pra ver se não tem um cheetah da polícia por aí Nossa senhora Vamos andando em cig-zag E... Tomara que vocês tenham já O... O fôlego completo Vamos esperar o cabaço do lance Ai, meu Deus Eu vou perder por causa do lance Lance, seu viado Corre, seu viadinho Mas tem que entrar Isso, isso Agora vamos vazar E vamos de reto Com o paint spray Com esse Hermes mesmo É... O carro é ruim Ó, já furou o pneu Aí precisava só disso, sabe Fura pneu vindo do nada Uma polícia vindo do nada Não precisava de mais nada Na minha vida Mas não Eu vou conseguir Ok, vamos Correndo no paint spray Pneu furado É... Eu passei essa missão Antes eu peguei um cheetah da polícia E eu passei com os 4 pneus Exatamente os 4 Furados E cara, os 4 menos furados Você ainda consegue controlar o carro Um pneu furado não Um pneu furado o carro vira Demais Babei na tela aqui Pera Ai, eu tenho estúdio de salivar Só podem Babo em tom Pera, pera Isso, isso Vamos devagar Hold and steady Nossa senhora Uma barreira da FBI Tudo que eu precisava Isso, entramos Aê, consegui Conseguimos Conseguimos Nossa, foi rápido isso Ok, é só fechar ali Vai dar a pintura As estrelas vão piscar Agora tem Tomem cuidado Por onde vocês vão Galera O FBI Usa MP5 Quem quiser pegar essa MP5 Pra vocês Peguem Ela não é uma arma Ela é uma arma boa Só que eu prefiro a Uzi A Uzi é mais rápida que ela E eu sou um Um cara de velocidade Deixa eu esperar aquele carro explodir Pra daí passar Ok Agora sim nós vamos Até a Starfish Island Até a mansão de Seire de novo Para Acabar na missão de Vess Nossa senhora Bom galera Se vocês não conseguiram pegar o Hermes Tem muita polícia Se vocês não tem um fogo infinito Igual eu Que conseguiram nas missões de ambulância Que é super recomendável Principalmente pra essa missão Vai ter um fogo infinito Se vocês não conseguirem todas essas coisas Peguem o carro da polícia E vão correndo Até a mansão de Seire Desviando de tudo mesmo Das barreiras policiais Desviando os fura-pneus Então ando extremo cuidado É Que vocês vão conseguir também Ela é bem tranquilinha Oh 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 Carrinho ruim Esse Fusca é uma bosta Ok Só estacionar Sair Vamos chegar na marca Esperar o lance Ah Conseguimos Ae Estamos de novo com nossa camisa Floreada, bonita Ok galera, acabamos as missões Da mansão Verseri, ela vai render Cinco mil diários, certo? É Todo dia a gente pode passar pra pegar Esses cinco mil E como a mansão Verseri foi É, acabou Eu vou tá comprando outra propriedade E eu não sei qual propriedade Eu compro antes, eu sei qual propriedade Eu compro antes Eu preciso comprar essa propriedade É Pra fazer no lugar da mansão Verseri Ela fica pra cá e é o clube Malibu O clube Malibu é Foda pra caralho, é das missões mais legais São as do clube Malibu Obrigado Esse carrinho É, eu não sei o preço dele Ele deve ser caro Eu tenho 170 mil Deve ser uns 80 mil Eu vou estar vendendo inteiro Pela puta Ae Ô caralho Telefone Agora o Lencio vai falar umas merdas Ai ai Zigue-zague nas palmeiras Zigue-zague nas palmeiras Zigue-zague nas palmeiras Estou 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 Caralho Travei ali Zigue-zague nas vigas Só que as vigas são muito grandes E não tem graça fazer Zigue-zague Aí, acabou Ok, vamos chegar aqui Apartaram Tab 120 mil Ainda bem que eu tenho dinheiro Puta que pariu Compramos o clube Malibu Caralho O clube Malibu É nosso agora É Aqui está o clube Malibu Vocês podem ver ele por dentro Ele toca Flash FM E aqui tem o YMCA O bombeiro O pedreiro O motoqueiro O soldado E o policial Aqui tem uma gostosa Com os peitos de fora Essa É a bunda aqui Como toda criança Pegava e fazia isso Só que tem Uma fitinha Nas tetas dela Então Toda criança Se fudia Nessa parte aqui Aposto que se você Já foi criança Já jogou GTA Vice City Você fez isso Ou algo parecido com isso Ok E ali vamos começar As missões Porém só vou começar As missões Depois que eu fazer Todo o ciclo De novo Começar com as missões Cubanas Depois as do Love East Depois as dos motoqueiros Pra daí fazer as do Clube Malibu E eu acho que eu vou Comprar E é Não dá pra comprar As outras propriedades Porque o meu dinheiro foi Então fazer as do Clube Malibu Depois de outro Outra propriedade Temos que fazer De todas as propriedades Para habilitarmos A última missão É Não lembro se é Todas ou não Mas mesmo não sendo Todas A gente vai fazer De todas as propriedades Certo galera Bom galera Vamos salvar o game Agora Espero que vocês tenham Curtido mais esse vídeo Detonado GTA Vice City Opa Passando pela direita Aqui Tô nem aí Filha da puta Opa Opa Desculpa aí Mais um Pro coleção Aê Opa 692 Quase lá hein Só mais 4 mil Alguma coisa Aê Vamos salvar o game E galera Espero que vocês tenham Curtido mais Esse vídeo Do detonado Do GTA Vice City Pula muito louco Pula muito louco Pega e metralha Esses caras aqui Falou galera Fui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau